Começando mais uma edição do seu canal de notícias K-Pop e vamos ao destaque de hoje. Blackpink anuncia datas e cidades para a próxima turnê mundial Born Pink. A idol Yery do Red Velvet responde acusações de copiar a Jenny do Blackpink. Starship anuncia saída de idol de sua agência. Essa e outras notícias você confere agora aqui no K-Pop News. Seja bem-vindo ao seu canal de notícias K-Pop e para começar a edição de hoje, vamos falar aí da Starship que anunciou a saída do idol I.M. de sua agência, mas ele continua aí como integrante do grupo Monsta X. Ele apenas aí não fará mais parte da agência da Starship. O idol agradeceu a agência através de uma carta, já os quatro membros renovaram seus contratos com a agência. A idol Yery do Red Velvet responde ao canal de YouTube que acusou ela de copiar a Jenny do Blackpink. Na semana passada, o canal do YouTube fez um novo vídeo que afirma que Yery parece aí copiar o estilo de Jenny do Blackpink. O canal diz, abre aspas, ela se veste com roupas dramáticas e maquiagens que não combinam com ela, apenas para que ela possa ser como Jenny. Fecha aspas. A idol falou sobre o assunto e, abre aspas, na verdade eu faria as coisas que quero fazer. Honestamente, tenho pena de pessoas como eles. Eles só podem ganhar dinheiro colocando os outros para baixo. E por isso que, para nós, vamos apenas nos concentrar em nossas próprias vidas e passar cada dia com amor e felicidade. Fecha aspas. Blackpink anunciou aí as datas e cidades de sua próxima turnê mundial. Blackpink revelou aí o primeiro lote de datas e cidades para o turnê mundial Born Pink. Começando aí em Seul, nos dias 15 e 16 de outubro, o grupo seguirá imediatamente para a América do Norte, onde realizará aí 10 shows em 7 cidades diferentes nos Estados Unidos e Canadá. No final de novembro a dezembro, o Blackpink visitará aí a Europa e depois seguirá para a Ásia e Oriente Médio no ano novo. No próximo verão, o grupo fará aí uma turnê pela Austrália e Nova Zelândia. Novas cidades e países serão adicionadas em breve. O grupo The Rose anuncia aí retorno e turnê mundial. O grupo retornará de sua pausa de dois anos no serviço militar e em outubro, o grupo partirá aí sua turnê mundial, que começa em Chicago e Linóis, nos Estados Unidos. O grupo viajará aí para 15 cidades diferentes na América do Norte, antes de seguir aí para Chile, Peru, Argentina e Brasil. No final de novembro até o início de dezembro, Kado Shine está retornando com seu segundo álbum solo. O álbum será lançado aí em 30 de agosto. BTS se torna o primeiro grupo a ultrapassar 5 bilhões de streams no Spotify em 2022. Eles passaram aí Bad Bunny, Taylor Swift, The Weeknd e Drake. Girl Generation quebra seu próprio recorde de vendas na primeira semana, no primeiro dia de lançamento do álbum Forever One. O grupo fez seu tom inspirado como back em cinco anos e na primeira semana vendou aí mais de 100 mil vendas de álbuns. O recorde anterior foi aí o sexto álbum de estúdio do grupo chamado Holiday Night, que vendeu aí apenas 30 mil cópias na primeira semana do lançamento. Essa foi a edição de hoje e muito obrigado por você ter ficado até aqui. Eu sou o Ricardo e a gente se vê!